Líder inquestionável no fornecimento de soluções globais de codificação industrial, a Mark TDI disponibiliza tecnologias únicas que abrangem a codificação de produtos, embalagens e paletes, RFID, software de rastreabilidade e periféricos, numa lógica de inovação e flexibilidade. Com a integração no grupo Dominum Printing Sciences, a Mark TDI reforça a sua posição de parceiro tecnológico, primando pela alargada gama de equipamentos por um serviço de assistência pós-venda altamente profissional, assim como pela vantajosa unidade própria de produção de etiquetas. Mark TDI. Soluções que marcam.